E fala aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E rapaziada, no vídeo de hoje vai ser o seguinte O seu Wilson aí, né rapaziada? Vai tá jogando na Mega Sena Exatamente, rapaziada Seu Wilson vai tá jogando aí na Mega Sena pra ver de qual é que é Pra ver se ele vai ganhar aí, né rapaziada? Será que o seu Wilson é bom, rapaziada? Bora ver se ele vai ganhar na Mega Sena, né rapaziada? Eu já trouxe um vídeo também igual esse, né rapaziada? Onde o seu Wilson, né galera? Ele fez uma dieta, né? O seu Wilson fez uma dieta E hoje a gente vai tá jogando aí na Mega Sena Pra ver se o seu Wilson vai tá ganhando aí, né? O seu Wilson tá aqui de chevette, ó Nem cabe no carro direito, ó Fez a dieta, mas engordou, tá ligado? Bora tá vindo aqui, ó É... Onde que é a lotérica, véi? Mano, eu não sei onde que é a lotérica Mas, mano, nós vamos ter que procurar a lotérica Pra gente jogar aí, né rapaziada? Pra gente jogar aí, pra ver se a gente ganha, né rapaziada? Então, ó Bora tá indo lá na lotérica pra gente tá jogando aí E bora esperar o resultado, né rapaziada? Prontinho, rapaziada Eu fui lá, já joguei, né? Já coloquei os números lá Mano, eu não entendo muito bem, tá ligado? De Mega Sena assim, né? Mas é isso aí, ó Bora tá vindo aqui pra minha casa É pra vocês verem, né rapaziada? Seu Wilson é pobre, tá ligado? Seu Wilson é pobre Come demais Mas é pobre, infelizmente, né rapaziada? A gente é pobre aqui, né? Então, bora tá vindo aqui pra nossa casinha Bora subir aqui a nossa escala improvisada Que nós fez, ó Minha casa nem tem porta, galera Minha casa nem tem porta, ó Bora ver aqui meu morro Bora ver o morro Que é o morro do... Que é o morro do seu biguncio, né? Do seu Wilson Seu Wilson aqui, ó Tá de boa, ó Morro do seu Wilson, ó Cê é louco Morro do seu Wilson, rapaziada Seu morro do seu Wilson Tá daquele jeito Tomara que eu ganho Essa Mega Sena Favela Vai vencer, rapaziada Quando eu ganhar na Mega Sena Favela Vai vencer, tá ligado? Rapaziada Cê é louco, ó Morro do seu Wilson Ó, bora esperar aí, né rapaziada? Sai o resultado Pra gente ouvir Vou até sentar aqui, ó E bora mexer no celular, né rapaziada? Ô, mijão gostoso Ô, ô, rapaziada Cês tão aí? Ah Seu Wilson tava mijando, né rapaziada? Ó, galera Eu acho que o resultado da Mega Sena vai sair agora Bora? Mano, eu acho que vai sair, ó Bora ligar o somzinho aqui do GVT Bora ouvir esse cara aí, ó Com vocês Ladies and gentlemen Vai sair aí o número da Mega Sena 28, 70, 49, 83, 57, 92, 33 Bora ver Ai, 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 ai Estourei no norte, rapaziada Estourei, estourei Rapaziada, eu ganhei, mano Ah, tá ligado, né rapaziada? Eu ganhei, rapaziada Já ganhei, amiga Sena Bora vazar lá pro banco, mano Bora vazar lá pro banco Pra tá pegando meu dinheiro Eu não quero nem saber Zum Cê é louco, ó Bora acelerar esse caiu aqui, ó Eita Pegou o cavaleiro de pau, rapaziada, ó Já bora parar aqui, ó Com o porta-malas, ó Já bora parar Por que que, mano? Nós ganhou trilhões, rapaziada Já abriu o porta-malas ali, ó E pode descarregar o dinheiro aí O cara do banco Aê, aê, falou, ei Rapaziada, mano Eu ganhei trilhões, tá ligado? Meu Deus do céu Deixa eu ver aqui, ó Eu vou usar ele só pra final de semana, tá ligado? Pro dia a dia, sei lá Vou comprar logo uma Porsche, ó Vou lá na minha casa Quer saber? Vou deixar aqueles móveis lá, tá ligado? Já vou procurar uma mansão pra mim comprar, tá ligado? Daquele jeito Já vou comprar uma mansão pra mim E é isso aí, ó Bora Já passou uns dias aí, ó Já tamo de Porsche Daquele jeitão, ó Porsche Cê é louco, rapaziada Já tamo de Porsche, ó Já vou vir aqui na minha mansão, tá ligado? Na minha mansão Comprei essa mansão aqui, ó Rapaziada De Porsche Ah, seu Wilson tá metido, ó Rapaziada Seu Wilson tá metido, ó Bora tá entrando aqui na nossa Rapaziada, ó Bora tá dando aquele banhozinho De piscina, né, rapaziada? É de lei, rapaziada Bora dar aquele banhozinho De piscina Agora Ah, né Seu Wilson tá todo cheio da grana, ó Com a barrigona Vai comer até falar chega, rapaziada Eita Ficou aberto o portão da minha mansão Cê é louco, rapaziada Seu Wilson agora, ó Tá ricão, rapaziada Seu Wilson agora, meu parceiro Tá ricão E é isso aí, rapaziada Vou finalizando esse videozão por aqui Esse bom vídeozão aí, né, rapaziada Seu Wilson É, ganhando na Mega Sena E é isso aí Tamo junto Valeu Falou E fui Tchau Tchau